Olá, galera do YouTube! Eu venho hoje compartilhar com vocês as minhas compras da semana, né? A reposição da semana passada. Eu faço assim, a gente compra na semana, aí depois a gente vai só repondo, né? O que vai faltando e por assim vai, né? A gente vai levando assim. Antes de começar a mostrar as compras, peço pra você deixar pra mim aquele like e se inscrever no canal se não for inscrito. Bora lá? Bem, gente, vamos começar aqui. Temos aqui esses dois macarrões da marca Estrela, né? Chamado Espaguete Gostoso. Aí temos aqui esses três wafes da Balduco, né? Que é de morango, chocolate, limão e outro de morango. Aí temos esses dois animados Zoom, da Richester. Aí vindo aqui, ainda na parte de lanche, temos essa bandeja de iogurte da Bethânia Kids, né? Que é para o Miguelzinho, ele que toma esse tipo de Danone. Aí vindo aqui eu tenho esse Isis, Frutis Isis, né? E tenho aqui esse da Bethânia Grego. Tenho esse Batgutti. Aí vindo aqui, né? Temos esse Citrus aqui, né? Não, Citrus não, desculpa, gente. É da Tampico, né? Frutas Cítricas. Aí temos aqui, ainda na parte de lanche, né? Temos esse Adês, né? De uva. Aí temos aqui esse leite Jaguaribe. Aí aqui, temos esses dois Cuscus, Flocão, Milharal. Aí aqui eu tenho esse Mucilon aqui de Multicereais, né? Do Miguelzinho, ele que toma esse mingau, né? Junto que esse mês eu passei a comprar esse aqui da Itambé, Integral, né? Que estava na promoção. Como ele mama, né? O leite pode ser um leite mais simples, né? Porque a mama é muito forte, né? Aí aqui eu tenho esses dois Arroz da Rede Integrada. Dois não, desculpa, gente. Três, né? Aí aqui temos esses dois, que a gente chama aqui em Fortaleza de Coloral, né? Que é da marca Quimino. Aí temos aqui esse Macarrão Parafuso. E aqui temos esse Biscuitos Sortidos Doce da Fábrica Fortaleza. Nós temos essas Bananas. Aí aqui eu tenho esse Mamão. Aí temos aqui essas Goiabas. Essas duas Maçãs. E Laranjas. Aí tem aqui Batata Inglesa, né? E temos essas Cenouras. Aí vindo aqui da parte de... É da mistura, né? Temos essa coxa de frango da Tijuca de um quilo. Aí temos aqui carne bovina ou sumuco. Aí temos aqui esses dois pacotes de carne moída gostosinho de 500 gramas. Aí aqui temos essa bandeja de ovos da marca Tijuca. É com... Eu não sei se isso aqui é 30 ou é 20 unidades. Aí temos aqui, né? Essa fralda da Hipopó com 46 unidades, né? Porque é a fralda que a gente gosta de usar na diária. Porque pra gente sai mais econômico. Bem, gente, é isso. Essas foram as compras, né? Reposição da semana. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim aquele like. Inscreva-me no canal se não for inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau!